Oi, é a Penha. Sou a Penha, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo. Oi, Luciano, quero participar do Duol. Gosto de ajudar o próximo, gostaria de participar do seu programa. Moro na Estação Jaraguá. Moro na Estação Jaraguá. E as crianças que nascem aqui, por exemplo, para estudar aqui, onde é que as crianças estão? Aqui é minha casinha, meu barraquinho, mas eu queria participar para arrumar minha casa, que entra escorpião, moro perto dos matos. Tenho 61 anos, tenho quatro filhos comigo, uma especial. Com tudo isso, mas sou feliz. Você não espera terminar de falar? Sou uma pessoa feliz, apesar de tudo.